Ok, muito bem. Atenção você que está pensando em deixar o seu quarto, a partir de agora, muito melhor. Presta atenção porque a rede Eletroncel de imóveis eletrodomésticos tem uma promoção sensacional para esse mês. Juan, a gente preparou agora para as pessoas dormirem com mais conforto, deixar os quartos mais confortáveis. Que promoção que a gente preparou essa semana aqui na Eletroncel? Bom dia. Essa semana na Eletroncel, a gente está mantendo a promoção dos Meios das Mães, que seria a pessoa comprar uma cama Sam Comfort e levar uma cabeceira de brinde. Por que a cabeceira? Porque a gente está incentivando com que as pessoas levem a cama para ter uma qualidade de vida melhor, conheça o nosso produto e ainda ganhe um brinde para poder estar voltando. Olha só que maravilha. Vamos passando pela loja para você ver a variedade. Olha só, colchões que você encontra aqui na Eletroncel. Olha aqui, mostra aqui, olha a cama. Você comprou uma cama Sam Comfort, olha só. Você leva a cabeceira de presente, fica um quarto super legal. Mas para acompanhar essa cama, eu estou vendo que a cabeceira é super bonita e tem um armário em promoção para até fazer companhia. Que promoção que a gente tem nesse armário com espelho e tudo, olha. Hoje, nosso guarda-roupa porta de correr com amortecedor nas rodinhas, que é o diferencial de Cuiabá hoje para algumas casas. A gente está com uma promoção que ele sai de R$ 1.299 por apenas R$ 999. E ainda por cima tem várias cores, que pode estar fazendo conjunto com a cabeceira e com a sua nova cama Sam Comfort. Comfort que você vai levar aqui da Eletroncel, que é uma promoção agora nessa linha de armários e dormitórios de cama também. Olha, presta atenção porque eu venho aqui comigo que eu quero mostrar o seguinte. A gente tem agora uma cama também, um colchão em promoção. Que colchão é esse que está em promoção? Seria a cama acoplada, a ortobel, que no caso ela sairia por R$ 399 somente aqui na Eletroncel. Nossa, que maravilha a oportunidade que eu queria para trocar e dormir muito bem. E presta atenção porque tudo isso tem muita facilidade também. Eu posso também trabalhar no consignado, que o júri é super baixinho praticamente. Isso, correto. Aposentado, pensionista e trabalhador do governo do estado, aqui na Eletroncel você encontra o crédito fácil, que seria o crédito para desconto na folha. Olha só que maravilha, é a oportunidade que você esperava. Nós temos dois endereços, né, Juan? Isso, um fica em Rosário Oeste, no centro, e outro fica aqui em Cuiabá. Avenida Tenente Coronel Duarte, número 333, centro Cuiabá. Fácil de localizar, logo perto aqui da Getúlio Vargas, quase na esquina, né? Isso, Antiga Prainha, próximo da Exacovos. Isso, o telefone para as informações, Juan? 3359-9438. 3359-9438. Rede Eletroncel. A rede bem Mato Grosso. Corre para cá e aproveita.